É nessa propriedade, na Valada São Paulo, em Rio do Sul, que fica o Centro Equestre Doron. A Rose conta que a família veio de Santos há cerca de seis anos. E em Rio do Sul, encontrou um local calmo para criar o centro e também ajudar a filha dela. A minha filha sempre gostou de cavalo, desde bebê. E ela queria porque queria vir morar no mato. Então, morar no interior para criar cavalo. E isso era uma coisa bem distante da nossa vida lá. Mas aí minha filha começou a ficar doente e a gente procurou tratamento. E foi aqui que ela foi diagnosticada. Ela é autista. Com isso, a gente comprou um sítio, começamos a fazer. Aí ela começou a estudar sobre tudo isso, melhorou, faz as coisas dela de terapia, tudo. Melhorou e agora a gente está morando aqui. A Caterine descobriu há bastante tempo o amor pelos cavalos. E aqui eu pude ter os meus animais, mas essa paixão sempre começou porque são animais que eles são muito sensitivos, eles demonstram muito o carinho. E o sentimento que você sente, eles demonstram neles também. Então isso é muito bom para as crianças, porque a gente pode observar no cavalo o que a criança está sentindo e às vezes não vai poder demonstrar. Só que a ideia também é que esse local sirva de apoio. O objetivo da família é transformar o centro equestre, que fica aqui na Valada São Paulo, em uma ONG. E com isso, ajudar pessoas aqui da região. A ideia aqui é a gente tratar das crianças, sem montar. É uma interação com o cavalo, que minhas filhas vão explicar isso melhor. E com isso a gente não quer cobrar das pessoas, porque geralmente as pessoas com esses problemas, ou a maioria, eles não têm condições, então a gente resolveu criar a ONG para poder liberar as pessoas que necessitam de pagar e a gente conseguir com isso patrocinadores. E através do centro equestre, o objetivo é ajudar pessoas que por algum motivo não podem ter contato com os cavalos. É para desenvolver um pouco mais a parte da autonomia, a interação com as pessoas mesmo, porque dependendo da especialidade de cada criança ou adulto, que seja, eles vão ficar mais isolados e o animal permite essa interação. Faça atividades, às vezes um piquenique, tudo isso envolve muito desenvolvimento, tanto para um adulto quanto para uma criança, seja ela especial ou não. Aqui a gente tentou ao máximo arrumar animal para todos os níveis, desde o início de quem não tem contato, até alguém que já é mais experiente. A gente pode trabalhar com equitação, mas também pode trabalhar mais a parte no chão, fazendo carinho, escovando, acompanhando na parte pedagógica, mas não é necessariamente montado, a gente engloba tudo. Com isso, a propriedade da família pode se tornar uma referência na região. Muita gente tem paixão pelo animal também e não tem condição de ter. E apesar de eu ter essa condição, eu quero dar essa paixão, liberar essa paixão para os outros também. Dar essa parte que me faz bem para os outros também, pessoas autistas como eu, todos os tipos de pessoas com deficiência, vulnerabilidade social, depressão, ansiedade. A gente quer ajudar todo mundo que tem essa dificuldade na parte de social. Ajuda bastante. Eu vejo, desde que eu iniciei os trabalhos com educação aqui ou social aqui em Rio do Sul, eu vejo que tem bastante gente que precisa desse atendimento, dessa socialização. Mas para começar os atendimentos, é preciso criar a ONG. Por isso, quem quiser ajudar, pode procurar a Rose. A parte que nós estamos no sufoco agora, depois de ter construído tudo, a parte de documentação, que é a burocrática, né? Para a gente ter o CNPJ de ONG. Só assim a gente vai conseguir ir para frente e conseguir com a ONG patrocínio de prefeitura, de outros mais. Precisaria de, vamos dizer assim, um contador. É a parte que vai dar entrada numa ata de assembleia, na documentação que necessita, que são regras que necessitam para ter uma ONG. E aí criar o CNPJ. Criando o CNPJ, que é a parte dos bombeiros que eu já mandei fazer, criando o CNPJ, aí a gente vai partir por uma outra parte, que é a parte do patrocinador, para isso funcionar.